Hoje é quinta-feira, 12 de setembro, e essa aqui é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário com as principais notícias do mundo da tecnologia. Eu sou o Léo Miller e hoje a gente tem segredos revelados do iPhone 11 e uma TV da Motorola, além de drones entregando comida no Brasil. Deixa já o seu like para não se esquecer no fim do vídeo e aproveita para se inscrever no nosso canal. E agora, sem mais delongas, vamos direto para as notícias. A Motorola pode ser a próxima grande fabricante do mercado a entrar no mundo das Smart TVs. É isso mesmo, rumores indicam que a marca que pertence a Lenovo vai apresentar um televisor inteligente na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro. O anúncio será feito na Índia e faz parte do mesmo evento de lançamento do celular Moto E6S. Segundo o site BGR Índia, até mesmo uma foto do modelo já vazou. Nela a gente pode ver uma soundbar bem generosa e a logo da Motorola bem no meio. O modelo teria uma versão do Android TV como sistema operacional e vários tamanhos de tela disponíveis. Tecnologias que melhoram imagem e som, como o Dolby Audio, estariam confirmadas e a ideia é competir com empresas como a Xiaomi, que lançam modelos baratos e poderosos nesse mercado. Só que é bom a gente segurar a empolgação. É possível que esse produto seja restrito ao mercado indiano, mais precisamente com vendas na loja virtual Flipkart. Acontece que essa gigante do setor pode ter simplesmente comprado os direitos de uso da marca para colocar em um televisor fabricado por terceiros. De qualquer forma, nossas dúvidas serão respondidas na semana que vem. Dois dias depois do anúncio da nova geração de celulares da Apple, uma dúvida permanece. Quanto de RAM e de bateria os três novos iPhones têm? Essas duas especificações técnicas não costumam ser divulgadas em números pela empresa, mas algumas pistas apontam os possíveis valores. A primeira informação veio do especialista em vazamentos Onleaks, que encontrou dados específicos dos aparelhos em um órgão de certificação chinês. Segundo ele, o iPhone 11 tem 4 GB de RAM e 3.110 mAh de bateria. Os outros dois modelos, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max, têm 6 GB de RAM e também ganharam de 400 a 600 mAh em bateria, na comparação com a geração passada. Só que esse vazamento é contestado pelo Geekbench, o site de testes de desempenho de celulares. Um iPhone 11 Pro apareceu por lá com apenas 4 GB de RAM. Por enquanto, a gente vai ter que esperar a homologação dos dispositivos em outros mercados para tentar encontrar a resposta correta. O app de delivery de comida iFood vai testar uma nova modalidade de entrega. Segundo o presidente da empresa, drones vão começar a enviar alimentos aos clientes ainda em outubro deste ano aqui no Brasil. O primeiro teste será no shopping Iguatemi, em Campinas, no estado de São Paulo, que vai fazer entregas direto para um condomínio próximo. E é importante deixar claro que isso não dispensa os entregadores. A ideia é usar drones para evitar áreas congestionadas ou de difícil acesso para agilizar a entrega de pacotes. Mas os humanos ainda serão essenciais em todo esse processo. Boa parte do trajeto pelo auto será em rotas já definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Se der certo, a estratégia deve ser ampliada para outras regiões no futuro. O Mate 30 Pro da Huawei vem aí e ele é esperado não só por ser mais um top de linha poderoso da marca chinesa. A expectativa é alta porque ele pode ser o primeiro sem os serviços da Google. fruto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a Huawei. Mas e o que ele vai rodar no lugar? Bom, o aparelho foi flagrado nas ruas da China e pelo jeito a solução é simples. O dispositivo usa uma versão de código aberto do Android sem os apps nativos, mas ainda com o visual tradicional do Android. Ou seja, é uma ótima forma de burlar proibições. É bem possível também que a interface EMUI seja aplicada por cima eventualmente, mas por enquanto ele está rodando o Android puro, ao que parece. E isso tudo significa que, apesar dos problemas, a família Mate 30 ainda não deve ser uma mudança radical na família de smartphones da Huawei. Muito se especulou se o sistema deles seria o Harmony OS, feito pela própria fabricante chinesa, mas não será dessa vez. Os dispositivos devem ser apresentados no dia 19 de setembro. A Amazon apresentou oficialmente no Brasil o seu serviço de streaming de músicas, que se chama Amazon Music. Ele agora foi lançado individualmente, já que ele já estava disponível desde terça-feira, mas era parte das assinaturas do Amazon Prime, que a gente falou aqui no programa alguns dias atrás. A ideia é competir com Apple Music, YouTube Music e Deezer, além do Spotify, que são os gigantes desse setor no momento. Mas a diferença é que aqui a gente tem duas modalidades, o Amazon Prime Music e o Music Unlimited. A primeira vem junto com o pacote Prime e tem só 2 milhões de músicas, mas tem como vantagem o preço baixo de R$ 9,90, além de todas as vantagens de ofertas e outros serviços da Amazon. Já a segunda tem 50 milhões de músicas e várias sessões extras de curadoria, além de uma interface mais completa. Essa opção sai por R$ 16,90 por mês ou R$ 169 por ano. Você tem um mês gratuito para testar e dá para reduzir esse valor ainda mais fazendo um plano familiar para até 6 pessoas. O serviço funciona nas seguintes plataformas, Android, iOS, Windows, Mac e Fire TV. A Prefeitura da cidade de São Paulo anunciou uma parceria para você pagar passagens no transporte público da cidade usando cartão e até o próprio celular. A novidade só funciona com pagamentos em débito ou crédito, via NFC e em cartões com bandeira Visa ou Master. Quem tiver o cartão cadastrado no dispositivo móvel também pode adquirir o passe já. A novidade só chega agora porque antes as taxas aplicadas em compras de baixo valor eram muito altas, mas agora isso foi reduzido e até a receita gerada já é vantajosa. O projeto pode render até R$ 250 milhões só para as operadoras dos cartões, sem contar no valor arrecadado pela Prefeitura. Por enquanto, só 200 ônibus da cidade terão o suporte para essa tecnologia e os testes já começaram nesse sábado. E eu vou aproveitar esse assunto para fazer a enquete de hoje. Você acha que é mais prático usar o cartão de crédito ou o celular para pagar passagem no dia a dia? Ou ainda é melhor ter o bilhete único ou o seu cartão de transporte do ônibus da sua cidade? Responde para a gente aqui e amanhã eu trago o resultado. Na enquete de ontem eu perguntei se, agora que os preços da loja oficial da Apple baixaram, estava valendo a pena comprar iPhones ou Apple Watch no Brasil. 84% de vocês disse que ainda estão muito caros, ou seja, ainda não vale a pena. Aconteceu na história da tecnologia. Em 12 de setembro de 1958, o inventor Jack Cube demonstra pela primeira vez um circuito integrado. Ele trabalhava na Texas Instruments e desenvolveu uma placa de circuitos eletrônicos em miniatura e isso eventualmente revolucionaria a tecnologia. Sem essa invenção não teríamos máquinas cada vez menores e mais poderosas como o celular que a gente carrega no bolso hoje. Então é isso aí pessoal, essa foi a edição de quinta-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, aqui no nosso canal, bem no finzinho do dia. Confere os links e os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente e até amanhã.